Dia 5, dia 5 de Agosto, estamos aqui na Amadora Vou-vos mostrar aqui uma coisa que aconteceu aqui na Praça de Angola É muito calor, nós temos tido aqui temperaturas máximas como nunca houve Então hoje, Domingo, dia 5, árvores não aguentam mais E olha, olha o que é que aconteceu Caiu aqui o ramo da árvore, não é? Como podem ver, agora vamos ver quanto tempo vai estar isto aqui Vamos só reparar quanto tempo vai Ok